Olá pessoal, estamos aqui, eu e o Davi. Sejam todos bem-vindos ao canal Davi.pj, o Angolano na Gringa. Tudo nervoso. Como é que está se sentindo na sua primeira sessão de snowboarding? É caro. É caro. Fala, e quanto é que você teve que deixar ali reservado para alugar as coisas? Bem, tivemos que deixar um total de 20 mil votos, equivalendo a 200 mil quanzas em Angola. No Brasil, quantos seriam reais? Deve dar uns mil reais. Mil reais, né? Mil reais. Só de depósito, né? Depósito. Ali tem que devolver o depósito. Tá. Vamos lá esperar, né? Primeira bota do Davi. Olá pessoal, aqui quem está falando é Antônio Cacau, do canal Cacau Luiz. Se inscreva lá, curta, comente, se inscreva e vamos ver essa sessão de snowboarding dos meninos aqui. O André, que é o mestre de judô. Como está se sentindo, André? Espetacular. Espetacular. A adrenalina já está aqui. Vamos lá, botar para baixo. Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Diário de um angolano na gringa. No dia de hoje estamos aqui nessa montanha russa, né? Explorando um pouquinho e aproveitando. Eu estou aqui com o Cacau. Não esqueça de se inscrever no canal do Cacau. Cacau? Ó, tem dois canais. O grande está travado aqui. É o Cacau na Rússia. Pode se inscrever. Mas o que eu quero é que você pode me ajudar. Olha o coração. De negão para negão. Angolano para brasileiro. Brasileiro para angolano. Se inscreva no canal. Cacau Luz Fitness. Que é feito lá em Roma. Meu amigo James. Esse canal eu quero botar para cima junto com o Davi. Então curta, comenta, se inscreva. Se inscreva no canal do Davi. Se inscreva no canal do Cacau. Fique com Deus. E feliz ano novo. Feliz ano novo. É isso aí pessoal. Antes de terminar o ano de 2023. O Cacau nos convidou para vir aqui na montanha russa, né? Já faz muitas vezes. Muito tempo que ele tem nos convidado. E nunca tivemos assim tempo de vir. E hoje, né? Estamos aqui já em dezembro. Quase a terminar o ano. E eu sei que não conseguem me ver, né? Mas eu estou aqui. Então está muito frio. Estamos aqui na montanha. Eu vou mostrar para vocês. E basicamente é isso aí pessoal. Vamos mostrar aqui como é que vai ser essa nossa aventura, né? De esquiar aqui no gelo. E é isso aí. Se inscreva no canal. Diário de Angolona Gringa. É nóis. Aqui tem no centro de Moscou. Metrô. Metrô Nagôrnia. Ó. Que nem o meu. Tá? Dá. Dá. Dá altura. Quanto você tem de altura? Ó. Na rusca. Dá para ir na rusca. É isso aí. O André está amando a Rússia. Está rasgando no russo. Está fazendo o curso preparatório de russo para começar a faculdade. Então são pessoas gente boa. Esse aqui tem um problema. O meu com atraso. Uns três eventos que eu faço com ele, ele chega sempre meia hora. Hoje chegou 25. Hoje eu nunca atraso. O Cacau sempre atrasa. Na verdade, ele chega cedo demais. Não. Eu chego no horário. Hoje eu cheguei de 10 para as 10. Eu falei que era 10. Porque tem que pegar as coisas, preparar eles. E se eu perco o tempo de eu estar andando. Mas ele falou que prometeu que o próximo evento vai atrasar mais. Ah, que bom. Snowboard do Davi. Mas os moleque estão de parabéns. Davi falando oito línguas, né? Trouxe o irmão. Trouxe o mestre dele, né? De judô. Então essas pessoas têm que estar por perto. Você aqui estuda, trabalha. É isso aí, mano. Estamos aqui estudando, aprendendo idiomas e trabalhando. E vamos se divertir hoje botando para baixo no snowboard. Fala aí. Isso aí. Olha, o do Davi vai ser essa preta aqui, ó. Bonita, Davi. É, bonita, grande. Grande, ó. Estou perguntando já que o Cacau é brasileiro? Porque está ao vivo? Não, eu coloquei lá nos stories. Ah, você colocou nos stories? É. Fala que eu sou brasileiro. Sou brasileiro, moro aqui há 20 anos. Tem uma companhia de show que leva a alegria do povo brasileiro, do samba, da capoeira, da carne miranda, da puxada de rei. Tem uma companhia de show. Trabalho com quatro meninas e dois capoeiristas. E vou revesando, né? Tem cubano, tem brasileira. Casado com russa. Tem um filho lindo chamado Daniel. E dou aula de dança, aula de personal, aula de treinamento de força para as mulheres, capoeira kids e zumba kids. Então, estou sempre aqui. O que precisar, cola aqui e fala com o Cacau. Se inscreve no canal Cacau na Rússia, que é o grande. Está travado devido ao conflito. Mas eu queria que você se inscrevesse mesmo, sabe aonde? No canal. Quais iniciais? K. A. K. K. 1. 1K. 2K. K. 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 1. Luz. Que é o canal que eu fiz fora daqui. Fiz lá em Roma. Então, eu quero botar esse canal para cima. Lá eu quero botar entretenimento, entrevista com os estudantes, entrevista com os jogadores, pessoal da embaixada. Pessoas que vivem aqui que amam a Rússia e o Brasil. E vocês são angolano? Sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal Cacau Luz. Ficou legal? É, ficou legal. Ele fez umas macumbas aqui que eu nem entendi nada. Puxa, essa aqui. Taca essas ilhas. Pierre Verace. Primeira vez. É tão automático. Vou explicar como é que fecha. A dele é que nem a minha. Tipo assim, gente. Deixa eu explicar para vocês. Além de puxar, ao invés de você amarrar depois ou fazer o cadáver... Não, eu não vou deixar o cadáver. Não, eu não vou deixar o cadáver. Pediu para tirar? Não, eu vou deixar o cadáver. Agora sim. Já vai, força. Já vai. É tamanho? Não. Não, eu não vou deixar o cadáver. Ah, você botou ao contrário o cordão. Ah, você... Ei, cabeção. Botou o cordão ao contrário. Mano, eu estou pagando. Eu deixei que tirei, né? Ah. Aí sim. Os caras são muito prestativos aqui, mas também pelo preço que deixamos ali. Eu deixei o meu passaporte. Meu passaporte russo para o Davi pegar. E o Davi pagou para o mestre dele, o André. Para alugar isso aqui. Porque tem que deixar uma garantia, né? Para cima. Para lá. Obrigado, Pai. E... E... Eisači, por favor, takich computadores. É isso? Nacoming. Sim. 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 Planeira, puro equipar. Sim. 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 Não. Ah, patão fala disso. Ah, haraxó. Isso, haraxó. Passiva. Passiva. Mas eu perguntei sobre os casacos. Vocês vão com esses casacos mesmo? Não vai ter um casaco mais forte? Eu acho que esse do... Vocês estão indo tudo... A calça moderna. A calça. Ah, esquece pra gente, tá? Isso tá nem... Cusca, né? Tu diz isso? Não? Tô lhe com a teta? Somente isso. Beleza, beleza. Tô preocupado com vocês. Por quê? Porque vai estar muito pouco agasalho. O mestre tá sem casaco. Tô preocupado com eles. Mudou muita coisa aqui, gente. Eu tô andando há 7 anos. Mudou muito. O lugar que eu levei eles só abre às 11. Eu vim mais cedo porque eu tenho aula depois. O Davi tem que trabalhar. Já perdemos uma hora. Uma hora e dez por aí. Só que aí deram só a bota e... E... E o capacete. Você pediu o capacete? Você pediu o óculos pra tirar a banda, né? Eu não pedi o capacete, não. Não precisa, não. Pediu o óculos, é. E tá? Aperta bem. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos ajudar. Na chapa. Não sei onde tá minha outra máscara. Você viu? Não. Na palu? Pera aí. Deixa eu ver. Não sei lá do meu aqui. Vamos ver se tá lá. Vamos ver. Tá pronto? Pronto. Eu só tô preocupado com vocês que tem. Porque tem pouca roupa. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Daqui a pouco a gente volta lá dentro da pista na montanha. Tem que assinar aqui. Assinar aquilo que ele pegou. Tem um armário ali que você põe as coisas. Não precisa colocar nada. Tá tudo comigo já aqui, cara. Essa é a minha... Como é que você chama isso aqui? Mestre, padrão. Snowboard. Snowboard? Snowboard. Aqui são as presilhas. Beleza. O pessoal do canal Galana Gringa, vamos nessa. Vamos nessa? Let's go. O mestre até protegeu a cabeça. Davi, pega o sapato. O sapato, filho. Não, pega no armário. Davi já quer abusar. Pega o sapato. Eu só vou me deixar. Não. Vai chegar uma parte de gente daqui a pouco. Você quer ficar lotado. Pega o sapato. Olha o Dano Branco puxando a orelha. Vamos. De onde? Sai, Dano. Ali, ali. Segue. Segue os bons. Segue os bons que você passa de ano. Vem comigo que você passa de ano. É assim que fala, gente. Aqui que a gente fez toda a preparação pra alugar as coisas. Deixou 20 mil rumos. Meu passaporte tá aí, viu? Aqui, Davi. Escolhe um. Escolhe um. E bate... Põe aqui. E bate um cartão, é. Davi. Olha isso. Davi. Davi. Ó. A máscara dele no chão. O papazinho achou. Tá molhado. Vai usar? Tá molhado. Você fecha e põe o cartão no meio. Entendeu, Davi? Entendi. Consegue sozinho? É. Fecha o cartão. Ou fecha o armário e põe o cartão aqui no meio. É automático. Vai aparecer o seu número. Vai, eu vou te ensinar. Fechou? Fechou. Só encosta. Tem que aparecer o número 60 ali, né? E aí? Ó. Não apareceu a data de hoje, o horário super atrasado. Meu Deus. Meu Deus. Fechou? Fechou. Como é que ele sabe? É automático, filho. Tem certeza que colocou lá? Tá fechado, tá fechado. Ó, não. O meu é esse. Vai, fecha lá. Espera. Fecha. Fechou. Ó. Vai ajudar o mestre. Vamos lá ajudar vocês. Tudo ao vivo, gente. Desculpa a câmera balançando. Depois o estabilizador. Mestre, fechou? Fechou. Segura, segura, segura. Bem pesado o seu. É isso. Vamos finalizar por aqui? Fechou do mestre? Fechou do mestre? Fechou do mestre. Fechou do mestre, velho? Fechou do mestre, velho. Coloca o cartão. Tá tudo filmado, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Já tem muito tempo de gravação. Sete. Segura até o final, filho. Três. Dois. Um. Olha o barulho. Você tá abrindo. Fechou agora. Não, pessoal. Tem que colocar lá. Deixa o pessoal passar. Quatro. Três. Dois. Um. Abriu. Fica. Ela deu risada. Ela é muito prestativa. Dá, vai, drogoi. Dá, vai, drogoi. Drogoi, drogoi. Põe outro, põe outro. Nada chato pra ele. Dá, nada chato. Não, não. Não, não, não. Dá um toque pra frente. Depois pra trás ela abre. Só as piscinhas da bota. Do snowboard. Que é diferente da do ski. Mestre, como é que você tá se sentindo? Qual é a sensação, né? Pela primeira vez aqui numa montanha russa. Vamos praticar o snowboard. Snowboard. Mestre, abriu? Olha, abre aqui como deu. Tá mostrando, Davi? O Cacau tá aqui ensinando o mestre, né? Como colocar... Mestre? Senhor Miyagi. Daniel San. Você é o Daniel San. Nós fizemos o Cacau perder muito tempo aqui. Nossa primeira... Você é o meu chamado Davi Pôs Pj? Dessa primeira vez. E o Cacau... Não, o mestre é a primeira vez. Botando a culpa nos outros. O Cacau tem um hábito... Ele tem um hábito de chegar muito cedo, sabe? Não, eu cumpro horário. Não, não. Ele chega cedo demais. Você marca as 10 horas... Escreve nos comentários. Combinado não sai caro? Combinado não sai caro. Eu não fico atrasado. Eu fico tão mal. Eu cumpri meio, falei horário. Davi, três vezes. Enquanto do YouTube... Quando eu levei ele pra fazer modelo lá no carro do Elon Musk. Na Tesla. Escreve nos comentários se eu não tô certo. Não, é que o pessoal... O Cacau... Ele marca pras 10 horas e chega 8 horas e ponto. Que isso? Chegar 2 horas mais cedo, mano. Brasileiro não... Eu pensava que brasileiro chega sempre atrasado. Mas Cacau não. Por que o meu sotaque é assim? Vocês perguntaram aí nos comentários. Nasci em Salvador. Criado em Santos. Se formei em Santos. Educação física. Dança capoeira. Trabalho aqui. Tem uma companhia grande de show brasileiro. Escreva no Instagram. Show Terra Brasil com Z. Vamos ver minha vida lá. Vamo pras crianças de capoeira, de zumba, pras mulheres de treinamento de força. Quem quer ficar com a perninha boninha, com o bumbum de ourinho. Vê no meu treino. E faço esporte nas horas vagas. Surf, skate e danço. E jogo capoeira. Mano, falando de uma forma resumida, ele faz tudo, né? Não, eu tento. Só falta voar. O Wilson, pede pra galera se esquecer aí no canal Cacau Luz. Mestre, conseguiu aí? Fecha mais. Atrás, atrás, Mestre. Fecha mais, Mestre. Vai cair, Mestre. Abre atrás. Mestre, você vai cair. Esqueci de abrir. Que isso, mano. Já tô com medo. Então, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho da pista, né? É distante, né? Aonde? Lá? É distante. Como vocês podem ver. Uma caída totalmente... Agora, tem lá a pessoa lá no fundo. Acho que não dá pra puxar o zoom, não. Mas tem duas pistas aqui, né? Então, completamente... Deixa eu tirar aqui a máscara pra vocês conseguirem ouvir melhor. Então, como podem ver aí a pista, tem duas pistas, né? Tem para mais experientes e tem para novatos, assim como eu. Que seria a primeira vez aqui, né? Acho que você não consegue ver lá no fundo, mas tem ainda a pessoa lá no fundo também. Ah, ó, é, é, igualzinho. Igualzinho, ó. Você puxa o cordão por dentro e vai rodando aqui, ó. Até você dá umas pancadas assim, ó, pra fechar. O mestre parece que... O que que aconteceu, mestre? É, tava tirado em gelo. Tava tirado em gelo. Mestre, vamos colocar a sensação. Uff. Eu gosto de abrir na linha. Agora eu vou colocar aqui a minha também. Pré-prontos, eu até fechei aqui, ó, não precisava muito. Deixar aqui pra fazer o charme do cabelo. Ó o cabelo do neguinho. Como tá? Você tem cabelo mesmo? Sou careca! Êêêê! Pegadinha no malandro! Vou deixar assim. Opa! Caiu o óculos. O óculos é só pro charme, porque ele fica embaçado. Ah, é, é, eu dei conta já. Deu conta já, né? É, dei. Aí eu deixo aqui só pra tirar uma onda. Tá bom, quer que eu explica aí como andar com isso? Eu quero que surpreender aí. Tá travado. Tá travado. Não é skate, nem surf. Como você sai? Pulando. Ó... Eu quero ver o mestre. O mestre, vai pulando. Êêêê, êêêêêêêêê. Êêêêêêêê. Êêêêêêêê. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Ô, mestre, o que que faz? Mestre. Vai curar, Mestre. Valeu pra... Mestre? parece que quando tu tá saindo bem o lugar primeira vez primeira vez vai lá, vai lá, vou te gravar aqui vai lá olha o mestre olha o mestre olha o cacau foi bem vai lá, vai lá, levanta aí o mestre não tá conseguindo levantar, meu Deus o mestre não tá conseguindo levantar, meu Deus vai lá, mestre mestre, vai com tudo, mestre, vai é isso aí é isso aí, mestre é isso aí, mestre eita o cacau é um bom professor vai lá, cacau brasileiro danado, hein brasileiro sabe tudo, mano fogo eu vou voltar aqui, pessoal e vou colocar também o meu aqui e vou experimentar, né é por aí que a gente vai subir, né depois de descer pode simplesmente subir por esses fios essas cordas aí, né eu vou colocar aqui o meu e vou também lá encontrar o cacau e o mestre de judô é isso aí, pessoal beleza tá filmando, Davi, tá ali dá um andal, tchauzinho é isso aí, pessoal já caiu aqui já caiu, mas foi bem eu vou na frente ó, vou botar a base tô descendo dá um tchauzinho é, tchau eu vou filmar ele lá embaixo pra ver como é que ele desce parei e agora vem ele ele quase me atropela você quase me atropela cara, se eu não me joga pro lado ele vai sair por cima de mim eu não vou nem parar de filmar não vou nem parar de filmar quem sabe calma aí calma, tá muito ansioso tá muito ansioso calma eu não tinha nem a base de levantar calma ó vou filmar aqui, ó parei ó o que você vai fazer joelho no peito puxa o snowboard ó e vai pro lado da cambalhota vai tô filmando isso só me atropela deixei pra frente tô com medo de você deixei pra frente bem longe vou trocar o lado da câmera abro os braços calma, não vai pro chão não vai pro chão abro os braços calma não deixa faz base na perna faz peso abro os braços deixa aí vamos lá good morning dobe ultra youtube canal too Brasil e Angola olha os caras aí olha ele aí bravo ele aí vai 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 Aê, Normana Ela tá dura Ai, caramba, caramba Levantei Ele também é um amigo dele, sabe Como eu te ensinei, como eu te ensinei Vou dar pausa Dei pausa Ah, não dei pausa não, tá filmando Faz a base Deixa aí, vou atrás daqui Trocou base Isso, abre os braços Mano, que mergulhante Vai ficar um vídeo cacetada Essa é boa, né Olha o que eu faço Deixa eu ir Trava aqui, deixa eu ir Você tá querendo muito Abra os braços, trava o joelho E a base, tipo senta aqui Abra os braços, deixa aí Vai O André foi muito bem também Vai lá Divide o peso Não dança, para de dançar Para de dançar Eu tô indo torto Eu tô acusando Ó, base Abre e vai Espero você lá embaixo Ó, olha o que eu faço Abra, deixa eu ir Ó Vamos lá, agora sou eu Tá lá embaixo ele Calma, calma, calma Calma, calma Tá bem? Tá Dá, dá Cílpia, nem nada É tão pronta No meio, nunca fica no meio Se cai, levanta rápido Sempre do lado É verdade Ou fica na lateral Você foi bem Eu não consegui pegar até o final Deixa eu ir de novo, tá bom? Vamos lá, Davi Isso Não procura o chão Boa Vamos lá Segura Primeira vez Tá muito bom Isso Olha a base que eu te falei Boa, Davi Primeira vez Tá muito bom, Davi Muito bom Tá, tá Então Sentiu já, já, já Agora já é curva Ali já vai ter pessoas Antes de subir de novo Quer curvar na frente Ou quer que fica atrás? Tá, não tu faz, mano Já Só pegar no O jeito aqui já Olha lá Tá tudo gravado, hein? Pessoal, escreva nos comentários O que vocês acharam Eu, Cacau Como professor do Davi Boa Fez até curva Caramba Muito bom Fez até uma base de curva ali Que eu senti que ia fazer a virada ali Pode ficar curvada Vou na frente agora, vai Pode ficar curvada Deixar filmando Olha, olha pra mim Pula, pula, pula Impõe a base Abra os braços Não pra mim Pra mim não Pra mim não Aqui é o Davi de Ponto PJ Tá subindo aqui A ladeira da montanha de Moscou Metrô na Górnia Ensinei Fala se eu não sou um bom professor Não, realmente Primeira vez? O profe Cacau Primeira vez? Aí vem o angulado na gringa Pessoal, travou uma hora Tô travado, tô cansado Já trabalhou todos os músculos Claro, primeira vez Tô travado, Cacau Me ajuda Vamos, eu tô atrasado Tem que dar aula Já me retei com ele Depois ele veio Tá subindo Mas pegou a manha Sou um bom professor Põe o vídeo também, editor Do André Dancero André pegou a base Foi embora Caiu algumas vezes Então Eu andando sete anos aqui Brasileiro, baiano Morando aqui há 20 anos Sou um bom professor Não sou? Sou um bom professor Não sou? Angulado na gringa Sou um bom professor Não sou? Diário de Angulado na gringa Bem aqui, pessoal Mais uma vez Sejam bem-vindos aqui no canal Diário de Angulado na gringa Tô aqui com o mestre Ebo Depois de tantas caídas E aí, tô aqui com o Cacau, né? Foram muito bem Pra primeira vez O professor aqui garante Foram muito bem Porque Angola Não tem neve Não tem esse frio Não tem essas montanhas Nem o Brasil tem, né? Nem o Brasil O Brasil tem um outro lugar Santa Catarina, Santa Maria Mas Avaliação Davi e André Foram muito bem Pra primeira vez E é isso aí, pessoal Foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Angulado na gringa Agradecer aí o Cacau Nosso brasileiro Que veio aqui Que tirou o seu tempo, né? Ele tem que dar aula Ele é professor de dança Afinal, a gente vai ter O nosso fitness aqui Aproxa, irmão Aproxa, irmão É, exatamente A bota A bota E a galera gostou da gente aqui Três pretinho Todos angolano e brasileiro Eles não se deram Então A energia do nosso Nosso povo É isso aí Então, pessoal É mais um vídeo aqui no canal Diário de Angulado na gringa Não se esqueçam de se inscrever no canal Se é a primeira vez A assistir aqui A assistir aqui o vídeo no canal Diário de Angulado na gringa Tô muito cansado O Cacau diz que Pra primeira vez fui bem Mas, pô Tô decepcionado Eu gostaria de fazer melhor É que ele é muito perfeccionista Eu me avalio Olha os vídeos Editor, põe aí as caídas dele Tem mais vídeos Muitas caídas Muitas caídas Mas pra primeira vez Foram muito bem Desceu mais tempo Do que eu imaginava Outra coisa Davi, põe aqui o link do meu canal Se inscreva lá Cacau Luz Eu vou deixar o link do canal do Cacau Na descrição Vão lá dar uma aposta pra ele Se inscrevam no canal do Cacau É um brasileiro que tá aqui Há 20 anos na Rússia Sabe muito sobre a Rússia Ele é como um pai pra nós Aqui na Rússia Nós que chegamos agora E só estamos aqui na Rússia Caminho de 2, 3 anos Ele tá aqui há 20 E mais alguns anos Então Se inscrevam lá no canal do Cacau Que eu vou deixar o link na descrição É isso aí pessoal Tô cansado, tá frio Já não tô conseguindo pegar Pegar a câmera aqui Então Valeu aí Tamo junto Diário de Angalona Gringa É nóis Na Rússia